E aí galerinha da Talk To Me, beleza? Bom, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo bem legal, mas antes eu até queria falar pra vocês, eu tô num cenário diferente, mas em breve eu trago pra vocês mais informações sobre esse novo cenário aqui. Mas vamos lá, ao longo da semana eu coloquei lá nos meus stories algumas dicas em um minuto, e as dicas foram sobre o Wood e sobre o Shoot, e a galera adorou, coloquei quizzes, todo mundo acertou, coloquei perguntas pro pessoal traduzir, me mandar mensagem, foram mais de 200 mensagens, foi muito legal a interação. Então se você ainda não me segue no Instagram, segue lá porque você não vai se arrepender, tem muito conteúdo legal lá e interativo pra vocês. Então o que eu fiz? Eu separei uma aula, coloquei ontem no meu IGTV, e a galera curtiu. O que é? Uma aula onde eu explico na lousa, numa lousa digital, como que usa o Wood e o Shoot, de maneira que você não esqueça mais. E como é que eu faço isso? Eu vou usar o nosso português como base pra vocês entenderem um pouquinho mais daquilo que eu faço, de como eu entrego os conteúdos pra vocês. E eu tenho certeza que você vai entender, eu tenho certeza que você nunca mais vai errar. Então pega papel e caneta, roda a vinheta e bora pro vídeo. Ah, coloque aqui nos comentários depois, exemplos com o Shoot e com o Wood, tá? E não esquece, segue a TalkToMe nas redes sociais, se inscreve no canal e dá um like nesse vídeo. Fui! Roda a vinheta e o vídeo! Nós temos aqui a palavrinha Wood e temos o Shoot. Muita gente confunde eles, eu talvez... Talvez, a única maneira de eu achar que vocês confundem ele é por causa dessa terminação aqui, que eles são parecidos, né? Só por isso, porque eles têm significados completamente diferentes, tá? Então primeiro nós vamos falar do Wood. Então, como eu disse lá nos meus stories, em todas as minhas lives, todas as minhas aulas, praticamente eu falo, conecte o seu português com o seu inglês. Faça esse link entre o seu idioma materno com o idioma que você vai aprender para facilitar esse processo de aprendizagem. Muita gente fala, ah, não pode pensar em português. Pode sim! E eu vou mostrar pra você agora como é que pode. Bom, eu poderia aqui ficar falando horas e horas sobre o Wood, que o Wood, ele é o futuro do pretérito, que também é usado em condicionais e pá, pá, pá. Porém, não é assim que você vai aprender. Você vai aprender que o Wood nada mais é do que o ria de qualquer verbo. Tá? Como assim o ria de qualquer verbo? Toda vez que você vier um verbo com a terminação ria em português, você usa o Wood antes do verbo. Como assim? É isso aqui que eu estou dizendo. Se você pegou no inglês um verbo, certo? Que tem a terminação ria. Vou até aumentar aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Então, pegou um verbo e esse verbo tem a terminação ria. Certo? Aí, caramba! Pronto! Como é que eu faço isso no inglês? Você vai fazer isso aqui, ó. É o Wood mais o verbo. Simples! Não tem mais o que saber. Toda vez que o verbo terminar em ria, você coloca o Wood antes do outro verbo. Exemplo, eu vou colocar aqui vários verbos, ó. Go, sleep, o que mais? Drink, o que mais? Travel, o que mais? Buy. E aqui, eu coloco o Wood antes deles. Wood, 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 Wood. E todos eles vão ter a terminação ria. Wood go. Iria. Wood sleep. Dormiria. Wood drink. Beberia. Wood travel. Viajaria. Wood buy. Compraria. Acabou, pessoal. Não tem segredo. Olha essa frase aqui. Ó. Eu compraria aquela casa. Pronto. Eu compraria aquela casa. Eu já sei, já identifiquei aqui o ria. Eu já identifiquei o ria. O que eu preciso fazer agora? Agora, eu preciso lembrar da regrinha que eu acabei de explicar para vocês. Eu, na hora de transferir para o inglês, eu uso ele antes do verbo. I would buy that house. Mais uma. I would travel tomorrow. Eu viajaria amanhã. Eu estudaria mais. Como é que eu faço? Eu estudaria mais. Tenho certeza que você já pensou nisso aqui. Tenho certeza que você já fez isso aqui. I would study more. Algumas ressalvas do wood. Você pode muito bem usar o wood. Abreviado. Ficaria algo assim. Você vai abreviar ele fazendo o apóstrofo. Após trofo. Mais o d. Junto com o sujeito. Óbvio. Beleza? E na negativa? Como é que eu faço? Na negativa, você junta ele com o not. O wood mais o not. Se eu quiser deixar ele separado, eu deixo. Se eu quiser juntá-los, tiver essa facilidade, eu uso o wouldn't. Pronto. Ah, meu professor, qual que é mais usado? Não existe qual que é mais usado. Você vai usar qual você se sentir mais confortável. Se você se sente mais confortável usando o would not, use. Se você se sente mais confortável usando o wouldn't, use o wouldn't. Pronto. Quer ver como você vai acertar? Olha essa frase aqui. Eu não faria aquilo. Para não gerar confusão. Eu não faria aquilo. Pera aí, eu já sei que eu já acabei de encontrar o ria, que é o do verbo fazer. Então, o verbo fazer, eu já sei que é do. Aquilo é that. O eu é I. I do that. Só que é uma negativa. Então, qual que é o auxiliar? O wouldn't. Por que que tá na negativa? Se você quiser, você pode fazer isso aqui. I would not do that. Pronto. Tá aí o would. Desculpa aí pelas buzinas aí do vizinho. Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho do should. Eu deixei por último, porque o should é muito mais fácil do que vocês imaginam. A palavrinha should, em inglês, ela tem dois significados. Ou ela vai funcionar como a palavrinha deveria, ou como a palavrinha devia. E acabou. Mas em qual sentido? Quando você for dar uma, quando você for fazer uma sugestão ou um conselho. Sabe quando você fala pra alguém, ah, você deveria fazer tal coisa. Ah, você devia ter feito tal coisa. É uma sugestão ou um conselho. Aí você vai usar o should. E o should, assim como o would, vai estar antes do quê? Do verbo. E ele vai significar ou deveria ou devia. Exemplos. Vou diminuir a letra aqui, ó. Exemplos. Ó, com deveria. Você deveria estudar inglês. Você deveria comer mais legumes. Tá vendo como soa como um conselho? Você deveria comer mais legumes. Como é que eu faço isso em inglês? Mano, tá aqui, ó. You deveria, eu sei que é should, eat more vegetables. Pronto? E o devia é a mesma coisa, gente. Muitas das vezes os dois vão ser quase que intercambiáveis, dependendo da situação. Mas eu queria fazer no sentido de um conselho. Então eu falo assim, ó. Você devia escutar... Nossa, que horrível. Escutar sua mãe. You should listen to your mom. Pronto, pessoal. Não tem segredo. Quando você pensar em português na palavra devia, antes do verbo, você vai usar o should. E quando você pensar no deveria, você vai usar o should também. Porque antes do verbo, todos os auxiliares modais, todos os modais, todos, anotem aí também uma dica a mais aqui, ó. Todos os auxiliares modais vêm antes do verbo. Pronto. Todos. Aqui você coloca aqui, ó. Can, should, would, did, ó. Esse aqui não é. Esse aqui é primário. Que mais? May, might, there, must, ought. Enfim, vai embora. Tá bom, pessoal? Então, tá aí. Podem tirar um print screen da tela. Vou até tirar o meu, o meu, a minha vozinha aqui. Tirem o print screen dessa tela. Salva aí no seu celular pra toda vez que você tiver dúvida, você não errar. Beleza? E eu queria que você depois colocasse aqui nos comentários alguns exemplos com o would. Ok? E exemplos com o should como deveria ou o should como devia, tá? Quero exemplos com esse e com esse aqui nos comentários. Tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado.